Dog em inglês significa cachorro, certo? Mas e se eu te disser que dog nem sempre é cachorro em inglês? Você acreditaria em mim? What's up, learners? Júnior Silveira aqui, eu sou professor de inglês online, o mensageiro da brilhagem. Eu vou te passar aqui três expressões em inglês com a palavra dog, mas que não significam cachorro. Que cachorro, quem? Eu não sou cachorro, não. A primeira delas é to work like a dog. To work like a dog, o Flash, nosso querido Flash está colocando aqui. Se você faz aí a tradução, meio que, pô, eu saquei, isso aí é tipo trabalhar como um cachorro, certo? Beleza, pode até ser, mas aí a gente também pode falar que trabalhou feito um louco, trabalhou igual um condenado. Então, o exemplo que eu peguei aqui é, Wow, I'm so tired, I worked like a dog yesterday. Wow, I'm so tired, I worked like a dog yesterday. Nossa, nossa, eu tô tão cansado, eu trabalhei igual um condenado ontem. Então, nem sempre você vai ter dog ali com a ideia de cachorro. Esse aí é um exemplo, né? Aliás, cachorro, todo mundo aqui gosta de bichinhos, né? Acredito. Eu também tenho o meu cachorrinho, que é o Luigi, o Flash vai colocar aqui. Olha que coisa linda, coisa bela, hein? Luigi, I miss you so much. Cachorrinho mais camarada de todo o universo. Vamos agora aqui para o segundo exemplo, que é To put on the dog. To put on the dog. To put on the dog. Olha como put on pode virar a pronúncia de put on. To put on the dog. Aí você traduzindo ao pé da letra deve estar pensando, Poxa, Junior, enfiar no cachorro, colocar no cachorro, como assim, Junior? Não, não, não. Isso aí significa posar de rico. É isso aí, pagar uma de rico, de patrão. Vou colocar aqui um exemplo pra vocês. She always puts on the dog when her crush is around. Ou seja, ela sempre posa de importante quando o crush dela, né? A pessoa que ela está interessada, está por perto. Ela sempre paga ali de patroa, de importante e tudo mais, né? Se acha, né? Vamos dizer assim. To put on the dog. Posar de rico, dar uma de patrão. Antes de ir pra terceira expressão pra vocês aqui, eu quero te pedir, é claro que você sabe, né? Encarecidamente pra dar um like nesse vídeo, pra ficar feliz. Clica no joinha se você está gostando. Coloca aqui embaixo um comentário. Coloca aqui embaixo um comentário. Dog. Dog. Pra eu saber que você está curtindo e assistindo esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal também, tá bom? É muito importante todo esse processo pra que o YouTube pegue aqui o meu trabalho, o meu vídeo e mostre pra mais pessoas. Você quer ver meu trabalho crescer, né? Você quer ver eu crescer? Então me ajuda, por favor, fazendo tudo isso daí. É muito importante. Vamos lá, então. Terceiro exemplo é Sick as a dog. Sick as a dog. Ou seja, doente como um cachorro? Como assim? Isso aí significa passar muito mal. Sick as a dog. Passar muito mal. Tá ali, já era. I'm feeling sick as a dog. I won't go to work today. I'm feeling sick as a dog. I won't go to work today. Eu estou passando muito mal. Tô muito ruim. Tô zoado. Eu não vou para o trabalho hoje, né? Porque eu tô zoado. Tem outro exemplo que eu separei. Hey, Mary. I won't go to the party tonight. I'm sick as a dog. Hey, Mary. Eu não vou para a festa hoje à noite. Eu tô zoado. Tô passando muito mal. Você pode colocar aqui embaixo nos comentários também mais frases. As suas frases com dog, né? Com todos esses exemplos que eu coloquei aqui. E eu vou te ajudar aí na sua construção de frases. Quero que você faça o seguinte também para mim, além de comentar, dar like e tudo mais. Aqui na descrição desse vídeo tem dois links importantes. O primeiro deles é o curso Arte da Conversação. Conhece lá. Você vai aprender a falar inglês em mais de 20 situações diferentes. É um curso bem rápido, um preço muito acessível. Clica lá para conhecer. E também tem o link do meu Instagram. Meu Instagram. Eu posto dicas diárias todos os dias. Claro, diárias todos os dias. E também a gente pode bater um papo. Você pode mandar mensagem para mim. A gente consegue interagir mais por lá. Combinado? Não vá embora ainda porque eu deixei aqui esses dois vídeos que com certeza vão te ajudar muito e muito na sua jornada rumo à fluência do inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. E a camiseta do Saint Seiya, do Seiya de Pegasus, pô, merece, né? Merece o like aí, a armadura de Pegasus. Aliás, é uma homenagem aí para o meu amigo Alba e o Gabriel do canal Linhagem Geek. Um abraço para vocês, meus queridos amigos. É isso aí. That's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se de todos vocês. See you around. Bye.